Fala pessoal, beleza? Hoje a Casa dos Parafusos tem a honra de receber nossos amigos da Fischer, que é especialista em sistema de fixação, para falar de mais uma novidade que a empresa traz aqui para a gente. Acompanha aí! Fala pessoal! Hoje então vamos falar sobre um sistema de ancoragem chumbador químico, que a Fischer trouxe aqui para nós. A Casa dos Parafusos hoje está recebendo o Sirlei e o Matheus, representantes da Fischer, que vão passar tudo para nós sobre esse sistema de ancoragem. E aí, beleza galera? Beleza, beleza? Primeiramente, obrigado aí por ter nos visitando aqui e para vir trazer essa novidade para a gente. A gente conhece muito o chumbador convencional, você me corri se eu estiver errado, mas é muito utilizado para um sistema de fixação e ancoragem rápida, certo? É isso mesmo? E eu, particularmente, eu sempre usei chumbador numa base sólida, vamos falar assim, maciça. O que vocês estão trazendo hoje aqui para nós é um sistema que vai funcionar tanto para maciça, quanto para, por exemplo, um tijolo oco. É isso mesmo? Conta um pouco aí para nós dessa novidade aí da Fischer. Correto, André. Tudo bem, pessoal? Vamos falar a respeito de chumbador químico. A Fischer lançou esse chumbador, ele vai direto no concreto e a gente tem essa camisa de injeção quando o tijolo é oco. Então, desenvolveu a sua camisa de 16mm, você faz o furo, coloca a camisa de injeção e o produto vai se espalhar tendo a sua ancoragem, tá? Existem dois tipos de chumbador químico. A gente vai falar primeiro do FIS-P. O FIS-P é considerado uma bucha química, é a base de poliéster. E o FIS-V, onde ele é aplicado? Em materiais que vai ficar fixo no lugar sem movimentação. E logo mais a gente vai fazer uma demonstração aqui para vocês. E o FIS-V, ele entra onde tem movimentação, vibração e umidade. E aí é onde é aplicado o FIS-V. Os produtos, ele é só de 300 gramas e ele é aplicado com um aplicador simples de silicone. É uma das vantagens também. E eles vêm com dois bicos, onde ele se mistura através do bico misturador, tá? Então a gente vai fazer uma demonstração do FIS-P, ancorando aqui num tijolo o bloco oco, ok? Basicamente, é um dispositivo, é um produto, uma bucha química, né? Que nada mais é do que um produto à base de poliéster que vai preencher o buraco, caso tenha, né? E quando ele é, no caso de ser o oco, né? Nós temos aqui uma camisa de injeção que a gente vai colocar o produto aqui dentro. Que depois de seco, né? Ele vai fazer a ancoragem nesse sistema. Agora o pessoal vai fazer a demonstração aqui para nós de como funciona. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então aqui eu tenho um aplicador de silicone comum. Vou colocar o produto. O Matheus vai colocar o bico, né? Ele vai se misturar através do bico. Legal. Aplicador de silicone comum. Detalhe, pessoal. As primeiras aplicações que você fizer, vai ter que dispersar o produto para ele se misturar. Bem, como ele se mistura através do bico misturador, então a gente vai dispensar as primeiras partes dele, tá? Ok? Olha que legal. Então quando ele chega nesse estágio, o produto já se misturou, ele está pronto para o uso. Vamos injetar o produto. Observe que ele vai se espalhar através da camisa de injeção, né? E nesse caso a gente vai entrar com a barrinha de 10, sempre rosqueando ela para pegar o produto. O produto ele vai entrando nos sucos da barrinha, né? Isso, e da camisa de injeção, né? Está pronta a ancoragem. Tempo de trabalho de 2 a 5 minutos. Dentro de uma hora você tem a ancoragem já na sua total cura. Pessoal, o sistema de chumbador químico, ele não é uma novidade de agora. Isso já existe há algum tempo, mas a Fischer traz essa novidade aqui, que é a camisa de injeção disponível em dois tamanhos, 16 milímetros e 12 milímetros, que é justamente isso daqui que vai permitir você fazer o uso desse sistema em tijolo oco, por exemplo. Antigamente você usava só em coisa que era maciça, né? No concreto. Agora você pode usar também aqui no tijolo oco. Então, conforme nós fizemos lá o teste, ele já está secando aqui. Aqui nós fizemos um pouco mais cedo. Aqui você coloca o que você quiser fazer ancoragem. Colocou a porta, corta o excesso do parafuso e percebam, olha, olha isso aqui. Isso aqui foi feito há pouco tempo atrás, foi feito há poucos minutos atrás, vamos falar meia hora atrás, e já está bem seco, está bem firme, beleza? Isso aqui você pode colocar qual que é a capacidade, quantos quilos o Firlay eu posso colocar nesse sistema. Aqui, ó, a gente vai usar como exemplo, tá? Uma barra de 10, num furo de 16. Aqui vai levantar uma carga de mais ou menos de 500 a 600 quilos. 500 a 600 quilos. Cada vez que o furo for maior e a barra for maior, então tem de se mais, aguentar mais carga. Entendi. Aqui, por exemplo, tem uma tabela também, nos nossos catálogos, existe uma tabela que na tabela fica bem especificado o peso que... Pra quem quiser, eu vou deixar no link aqui na descrição pra esse catálogo, onde tem toda essa tabela aí com essas medidas e quantos quilos aguenta. Pessoal, a gente estava quase esquecendo de falar aqui, nós temos dois sistemas aqui, dois produtos que vai fazer esse trabalho aqui, né, da bucha química, que é o FIS-V e o FIS-P. Sirley, qual que é basicamente a diferença dos dois produtos? Tá ok, meu. Deixa eu pegar um pouco... Vamos falar um pouco do FIS-V. O FIS-V, ele é aplicado em local que tem vibração, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, pegar um elevador de carro. E se tiver umidade também. Então, você entra aplicando o FIS-V. O FIS-P já é onde tem uma ancoragem fixa, que o cliente não vai mexer. Por exemplo, uma antena parabólica, que não vai ter movimentação. Então, a gente vai entrar com o FIS-V, ok? E, ó, o pessoal não está de brincadeira, não. A gente acabou de colocar, tem alguns minutinhos, olha aqui. A ancoragem já está bem firme. Ancoragem perfeita, bem firme. Show de bola, cara. Só os top. Pessoal, queria agradecer aqui a disponibilidade de vocês aqui inicialmente. Está fazendo essa demonstração aqui para a Casas Parafusos. E estejam sempre bem-vindos aqui. A Casas Parafusos está de portas abertas aqui para a FIS-V, que é referência em sistema de fixação e buchas. Muito obrigado. Vocês são um dos principais parceiros aí da região. O cliente, o consumidor final, pode contar com a Casas Parafusos. Show de bola. Pessoal, se gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos. Conteúdo semanal para vocês, amantes do mundo das ferramentas. Valeu. Obrigado, pessoal. Tum-tum-tum-tum. Pode ir? Pode. Tá gravando? É, tá. Tá? Pode ir? O alumbador químico, ele não... O povo foi muito grande, o urubu bater lá... A TIMUM DE MÁERTE A HAN London É, isso é algo que aí dá. É, o viajante, o deveria. Tá gravando. Meio de verdade eu acho.